Boa noite, Dalão Sampaio. Aqui já chegou o material, chegou agora de tarde, eu cheguei do trabalho e estamos abrindo agora para ouvir, né? Como estava, como chegou. Está difícil, está bem amarradinho, olha, para não machucar, não quebrar, olha. Bem embalado. Ah, vô, eu tenho que fazer bem. Aqui eu vou, a porta da vó, eu vou pegar a porta. Não, não derruba. Não derruba, hein vô? Não, vô, não vai ter, não. Uma caça. Uma caça. Uma caça, pô. Uma caça. Uma caça. Uma caça. E o que? Não sei. Olha o que eu tenho ali. Olha o que eu tenho ali. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu não cao? Não. Não. E a caça. Eu tenho um banho. Eu vou ficar derrubando. Eu vou ficar derrubando. Eu vou ficar derrubando. Eu vou ficar derrubando. Eu nunca caio. Eu não caio. Eu não caio. E a caça. Um fisco Uma coisa Uma coisa Um fisco Um fisco Um fisco Um fisco Um fisco E hoje nós vamos fazer uma coisa que é legal E aqui está lindo E aqui está lindo E aqui está lindo E aqui é uma boca ... Algo E aqui está lindo Guau ところ Solta E aí Viu tudo certinho Mostrado Tudo ligadinho Os termos Os nip O que é isso? O que é isso? Valeu Tudo certinho aqui Valeu Valeu